Nesse momento, aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso! O que era só uma festa que se transforma em cultura, o que era só fragmento, que se transforma em elementos, e é como se fosse um teatro da cabeça de quatro peças, com a junção dessas peças, nós temos o Hip Hop. Destino que nada, que deixa sem graça, cara de otário, com luz em esse double size, que arregasse no beat, bati cabeça no ensaio, chapando funk, delirante clássico... O dia de hoje, cara, eu acho que é uma coisa única, cada dia, é uma unidade, uma unidade ímpar, né? Diga, quanto custa esse gorila aí na vitrine? 5 dólares é muito! Vendido! Pode embrulhar! Meus parabéns, senhor! Nada como suaves batidas de um pé de gorila alegrando a casa! Agradeço! Não se gostar, digamos! Mais essa mulher não conhece de amédita, não é? Sempre mal, Gardenos, Masa! compared a Saturday, meu rei do marido! Tá bom,acious282!